Exatamente há cinco dias atrás, eu decidi começar um novo nicho em meu canal. Porque a gente trabalha com investimentos em sites hype, em botes, em muita coisa que tem muito risco e que às vezes a gente ganha dinheiro, às vezes a gente perde. E muita gente me pede, muita gente me pediu para a gente botar aqui no canal um nicho, um produto, alguma coisa que dê mais segurança, que renda o dinheiro e que você tenha, não é certeza, mas que você tenha uma esperança e uma garantia que você vai ganhar bem dependendo do que você quiser, dependendo do seu trabalho. Então eu comecei a trabalhar um novo nicho, dei uma estudada, estou estudando ainda, estou aprendendo, não chego nem perto, nem aos pés, nem ao sapato de um expert ainda, estou aprendendo, mas pretendo ir mostrando aos poucos aqui para todo mundo, para que a gente possa ganhar junto. Então eu vou mostrar para vocês que dá resultado, dá resultado sim. É devagar, é degrau por degrau, mas dá resultado. E eu vou mostrar aqui. Mas antes disso, galera, eu quero mostrar, inaugurando aqui a nova capa do canal, eu troco de capa quase todo mês, eu troco mais a capa do canal do que a de cueca. Está bonitinho, botei um verdinho, isso é patriotismo, só que tem um vermelhão ali no meio, mas está bom. É tudo Brasil, é tudo, está uma maravilha. Valeu? Mudei a capinha do canal, mudei para você se sentir bem quando olhar para o meu canal, assim, verdinho, bonitinho. Esse brilho dourado aqui, representando a riqueza, o ouro. Então, se inscreve aí no canal, se inscreve mesmo agora. Aproveita que eu estou falando aqui, se inscreve agora e deixa o seu like no vídeo, beleza? Mas não esquece, se inscreve, não custa nada. Vamos voltar ao assunto aqui, que é o seguinte. Eu comecei a trabalhar com a venda de e-books. Estou trabalhando dois, três, aos poucos e tal. E estou vendo que dá resultado, sim. Dá resultado, basta a gente seguir. Eu vi esse e-book aqui e digo, pô, esse e-book é interessante, é muito interessante. Então, eu estou pondo em prática. Eu não estou nesse patamar aqui, por exemplo, de vendas todos os dias, ganhos reais e crescentes, aqui é um mês aqui, deixa eu ver aqui, ontem, aqui no dashboard dele, do produtor do e-book, 1.229, no mês passado, marcando ali a data dele, 15.618. Liberado para o momento, se ele quiser uma antecipação, 19.000. Deixa eu ver aqui mais. Saldo pendente, 38.121,58 reais e de saldo disponível, que a plataforma vai liberando depois das vendas, tem os dias de prazo, de espera e tal, e vai liberando, ele já tem 7.172 reais e um saldo total de 45.294,24 reais. E eu pensei, poxa, isso é real, isso está aqui em vídeo, está mostrando, está sendo demonstrado no curso, isso é muito real. Eu vim nas pessoas agradecendo nas redes sociais do criador do e-book e eu achei muito, mas muito, muito interessante mesmo. E eu estou pondo em prática o que eu estou aprendendo, eu estou aprendendo, gente. E eu posso dizer que estou muito satisfeito. É uma merrequinha, é o cocô do cavalo do bandido que eu já ganhei até agora, mas é isso aqui. Eu tenho 264,75 reais em exatamente 5 dias que eu comecei a pôr em prática o que eu estou aprendendo. Então, eu acho que vale a pena, eu acho que vale muito a pena num país que, sei lá, o salário mínimo eu acho que é 1.000 reais, 950 reais, não sei exatamente, mas deve ser uns 950 reais a 1.000 reais um salário mínimo. E eu, em 5 dias exatamente, já ganhei 264,75 reais com o que eu estou aprendendo ainda. Eu ainda estou aprendendo a pôr em prática e eu tenho certeza que eu vou ganhar muito mais, muito mais do que isso com outros produtos, com outros canais que eu tenho, com... Vou fazer muita coisa, eu vou me focar nisso aqui. Não vou deixar de trabalhar no meu canal com os nossos rap, tem muita gente que gosta. Pretendo criar um outro canal para direcionar a galera que quer trabalhar com esse tipo de produto que a gente está aprendendo a utilizar, que faz parte também o YouTube como ferramenta. Então, é muito, muito interessante o afiliado mestre do YouTube. Esse aqui é muito interessante, o afiliado mestre do YouTube. Isso aqui ele está me ensinando muitas coisas, então a gente pode usar o YouTube, a gente pode usar o canal do YouTube ou outras ferramentas online, mas principalmente o canal do YouTube como uma grande ferramenta para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro online e honestamente não é hype, não é piramidão, não é nada de errado, entendeu? É um curso muito bom e outra coisa que me chamou muito, mas muito atenção, eu não vou mostrar, por exemplo, aqui o afiliado mestre do YouTube, né? Está aqui bonitinho, vamos na página de venda dele. Aqui na página de vendas, a gente vê o seguinte, tem aqui os dados mostrando e tal, tem um vídeo muito interessante, quero que você assista esse vídeo aqui na página de vendas do afiliado mestre do YouTube. Isso aqui é real, descubra nesse vídeo como eu consegui montar uma máquina de vendas no YouTube que me gera mais de 20 mil reais por mês sem sair de casa e sem gastar nenhum centavo. Então ele passa para a gente isso aí nesse curso e é muito, mas muito interessante. Aí o que eu achei mais interessante é o seguinte, eu vi um curso similar, um produto similar e tal na internet, pesquisei em uma outra plataforma, dei uma olhada e achei interessante, eu iria até trabalhar com ele agora, pode ser que depois eu passe a trabalhar com ele, quando a gente se empenhar mesmo, que a gente estiver fera, aí a gente vai conseguir trabalhar com esse outro produto e muitos outros produtos. Mas uma coisa que eu, por exemplo, eu achei é um produto similar, eu não vou mostrar o produto, é óbvio, senão isso seria antiético, eu vou mostrar aqui apenas o preço dele, o preço do outro produto, que eu achei similar ao que a gente está passando aqui para você nesse vídeo, 12 vezes de R$ 99,74, isso mesmo, 12 vezes, ó, 12 vezes R$ 99,74, dá R$ 1.196,88. Ah Carlos, então você quer dizer que não vale isso? Vale, vale sim, vale mesmo, porque aprendizado nunca é caro, você aprender qualquer coisa é sempre bom, nunca é caro, R$ 1.196 não é caro, mas isso é o preço do produto que eu estou falando, que eu achei interessante e é similar ao que a gente está fazendo aqui. E aqui no Afiliado Mestre do YouTube, você vai entrar nessa página, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, você vai entrar nela, e você vai ver que o preço é fácil, isso aqui é fácil, qualquer pessoa, se você quer realmente aprender, se você está determinado a aprender, a usar o seu YouTube, a usar você como ferramenta para ganhar dinheiro online, então meu irmão, isso aqui está de graça, R$ 197, você viu o preço do outro produto, ali não é caô, não é mentira, não é fake não, eu fui no outro produto lá, eu tirei só o preço, jamais eu vou mostrar o outro produto, que isso é antiético, não vou falar, tem milhões de produtos aí, então eu estou falando que é um produto similar, porque eu observei, eu olhei, pá, e é R$ 1.196,88, certo? Aqui a gente tem o Afiliado Mestre do YouTube, que com certeza você vai gostar, pelo preço de R$ 197,00. Ah, vou pagar com cartão? Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 19,78,00, simples assim, numa plataforma segura, numa plataforma que não tem problema para cartão, pode aceitar aí que é a monetize, entendeu? 12 vezes de R$ 19,78,00, R$ 19,78,00 é um lanche, cara, e aqui é algo que você vai aprender a ganhar dinheiro na internet, e é o que eu estou falando, vocês que me acompanham aqui no canal, vocês viram que há 5 dias atrás eu comecei a trabalhar com isso, e já estou com R$ 264,75,00. Então, esse é o meu conselho, meu irmão, Afiliado Mestre do YouTube, Afiliado Mestre do YouTube, é onde eu, você e muita gente vai ganhar muito dinheiro aqui na internet, beleza? O link vai estar aí na descrição do vídeo, é só se cadastrar, é só clicar nele aí, que você vai cair direto na página do Afiliado Mestre do YouTube, e você vai ver que realmente é o que eu estou falando, tá ok? Não esquece de inscrever-se no canal, eu estou esperando, clica nesse botãozinho vermelho aí, se inscreve no canal, e deixa o seu like, tá ok? Um abraço e uma boa noite.